E aí galera, aqui é da Livre, Centro Nacional de Paraquedismo aqui em Boituva, São Paulo, Brasil, Planeta Terra, sou o Cassiano Boi, essa aqui é a Leandra, a Leandra que tá pronta aí pra um salto de paraquedas, superação total, quer deixar uma mensagem pra família, pros amigos aí? Não, tá tudo bem, não tem isso, quem que veio soltar com você aí? Uma galera toda? Uma galera do Rimais, a convite do Conrado, ele é o pessoal do Parque. Isso aí, isso aí Conrado, parabéns aí. Responsável. É isso aí, vamos ver se você vai ser aprovado então? Bora, olha lá, vamos simular então. Que aí antes ou não, primeiro? Que aí, agora vai? Agora. Vai, tá, entendeu? Vai. Dá um salto aí ó. Para aí ó, para a cabeça. Ei! Não, 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 não. E aí, agora vai. E aí E aí E aí E aí Conta aí pra gente Tira os óculos e fala pra gente aí Aê Fala aí pra nós aí Sensacional? Sensacional, o futebol não tem coisa melhor na vida E aí, recomenda? Mil vezes pra todo mundo É isso aí galera, faz que nem ela Vem pra queda livre Boa E aí, foi pra mim, recomenda mesmo? Muito Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima Lá na hora que tu tá soltando É maravilhoso e eu pularia de novo Eu não sei como é que eu fui se parar aqui não Vou lhe falar Eu fiquei com meia graça Me se dá com foto E é muito Muita adrenalina pra mim E aí E aí E aí E aí E aí E aí